E aí galera, aqui é o FB, a segunda parte de TEP TITANS, vamos lá ó, já consegui 63 casas aqui E a minha meta é agora comprar alguns heróis, mostrar pra vocês o funcionamento, ó, temos vários A medida que eu vou conseguindo mais dinheiro, vai liberando mais Vou comprar a maquinha aqui, a Condessa, Horneta, Rainha Caramba, é 2k e pouco Vamos lá, Mila, ó, e temos os 4 heróis Uma coisa interessante é isso, a cada level eles vão liberando algumas habilidades Olha lá ó, a primeira aumenta o ataque de 50%, aumenta o dando de herói em 100%, aumenta o ataque de todos em 10 e assim vai indo Agora a gente vai melhorar um pouco os heróis, ó, eu vou upando ele até o level 10, ó, devagar E aí eu tenho que gastar mais um dinheiro pra desbloquear a habilidade Desbloqueei, a próxima é no level 25 ali embaixo, ó Se você ficar parado, olha lá, eu vou tirando um pouco de vida dos meus TITANS Vou upando aqui, ó, level 23, 24, 25, mais um dinheiro pra desbloquear Vou colocar uma meta aqui de upar até todos nos 50 Acho que nesse vídeo dá, é pelo menos os 4 Olha lá, eu vou upar a Horneta aqui Aí vocês estão vendo que a cada herói, né, mais embaixo, as coisas são mais caras ainda Ó, já gastei todos os 63Ks que eu tinha, agora só tô com um só E olha lá o tanto que eles tiram já, ó, do inimigo, ó Vou deixar parado aqui, ó, não vou nem atacar Olha lá, até que eles dão uma boa ajuda Vamos lá, vamos começar A meta é habilitar alguns heróis O Palos até o level 50 E o nosso herói upar até o level 100, 130 Vamos lá Caramba, já tô com 11K já Vou matar, vou matar, isso Beleza, volta pouco, hein Mais dois inimigos, vamos pro chefe Beleza, vamos lutar contra o chefe aqui O engraçado é os nomes, né, os nomes genéricos que eles dão ali em cima O chefe da morte O chefe da morte A outro chefe da morte Bom, vou upar o nosso herói aqui, ó Caramba, dá pra upar em 100 Beleza Então no level 69 já E tirando 2K e 9 As vezes eu tenho a sorte de matar esse monstro baú, ele dá muito mais dinheiro Vamos lá, vamos chegar na nossa meta Pelo menos até o level 100 ou 130 Ah, fadinha, fadinha Vem cá, vem cá Aí, peguei Caramba, velocidade de ataque Vamos lá O bicho grilo Chife da morte Faleceu Bicho grilo de novo Ih, que feliz Que é o clone do Papai Noel, né O que eu não vi é o Yeti Acho que não tem aqui Vamos lá Levels 80 Quase 80 79 Nossa, ó O meu carinha tá super veloz Também tirando 3K e pouco, né O crítico é 12 Subi um 12 ali que era crítico Nossa, ó Tô fazendo a festa O chefe não tem nem chance Olha lá, ó Tô tirando mais do que o tempo Vamos, vamos Mata, mata Aê, matei Tô quase chegando na próxima fase, galera Olha lá, ó Tá bem rápido Já tô com 50K Beleza, tô com o crítico Vamos Tô subindo os críticos marotos ali, ó 30, 37, caramba Nossa, eu tô uma máquina de matá-lo, ó Tô matando tudo Mata o chefe Mata o chefe Vai, 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 vai Vamos, guerreiros Vamos matar esse Valeia Sei lá Essa geleca aí, sei lá Caramba, agora que eu percebi Ela tem roca no escudo vermelho Que bicho estranho Que bicho estranho Vamos, vamos Tão matando Tão matando Vamos, tá quase Tá quase Batei Vamos pro Egito Antigo Nossa, que bicho feio Uma mistura de ciclope com pássaro Vamos lá Vamos usar esses Ks aí Caramba Já tô no level 93 Tirando 9K Logo, logo eu vou tirar 10, hein Imagina, 10K em cada ataque Ó, tô detonando, galera Olha lá Nossa, que da hora Por isso que eu falei que esse jogo é Autossatisfação imediata Você vai upando, cara Já vai vendo o resultado É, você vai upando Vai upando de level Já vai aumentando a força uma hora Ali, ó Pera aí Já consegui aí com 80K Bom, vamos lá A pessoa tá depurando um pouquinho Portanto, eu tô cortando algumas partes Porque eu tava juntando dinheiro E agora tô no 97 Vamos lá Estamos chegando quase na nossa meta Vou acumular aqui, ó 50 agora 66 66 Pera aí A fadinha tá ali Pera aí Vem cá, vem cá, fadinha Ah, beleza Ela me deu ouro Vou chegar ao 100K Aê Cheguei ao 100K de dinheiro Vamos Vamos matar esse bicho Da hora ele, hein Olha lá Matei Vamos lá Pera aí Beleza Chegamos na nossa primeira meta Level 100 Bom, vamos lá Vamos continuar Agora que eu cheguei no level 100 Em menos de 10 minutos de jogo Vamos lá Vamos chegar até o 130 Opa Ganhei uma habilidade E um sombra Vamos usá-la, pessoal Olha só Beleza Vamos arrebentar Olha lá Ó, ó Ó o tanto que eu tiro Vamos, garoto Vamos Esse clone é muito da hora É a melhor habilidade do jogo Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Olha quanto dano tá subindo, galera Ó lá Eu tô com ataque duplo Vamos, vamos, vamos Tá acabando 3, 2, 1 Ah, acabou Nossa, eu tô tirando 13k Mas ainda assim tá pouco Ó, os bichinhos estão demorando mais pra morrer agora Pera aí Agora eu consegui uma boa grana Vamos investir um pouco nos heróis, né Vamos lá Deixa eu ver aqui Ah, vou... Vou upar a mila Vamos lá Pelo menos até o level 25 Orneta também Vamos lá Beleza Tem uma habilidade aqui Deixa eu ver Aqui eu não sei quem que é o Uplo, gente Vamos lá Vamos upar o ninja até o level 50 Beleza O ninja já tá 50 Próxima habilidade no level 100 Agora eu vou upar a magia Beleza Agora eu tenho dano de 50% Dano de 100% E o aumento de todos os heróis em 10% Vamos lá Vamos ver a diferença lá Vou deixar eles atacarem um pouco Caramba, agora eu tô tirando 15k lá Aquele aumento de 10% Funcionou Nossa, tô detonando Mas eu ainda quero mais, hein Vamos focar agora um pouquinho mais nos heróis Vamos lá Caramba, eu tô conseguindo grana muito rápido, ó lá Daqui a pouco eu tô nos 300k, ó lá Fadinha, fadinha, vem cá Ah, beleza, ouro Se fosse sombra eu também gostaria Vamos, vamos matar esse chefe Vamos, mata, mata Vai, 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 vai Ó, esse chefe já tá demorando Isso quer dizer que além Depois de todos esses power ups Eu ainda tô fraco Tinha que matar ele mais rápido Quase que não tá lá, ó Quase, tá quase Vai, morre, morre Tá demorando muito Eee, matei Beleza Tô com 7k Já upei aqui, galera Dei um corte rápido Porque eu fiquei matando muito bicho Tô no level 116 agora, ó lá, ó Tô tirando 38k Olha que sacanagem Agora sim, ó Os meus tão morrendo mais rápido Tive que upar tudo isso de level Vamos lá Eu vou tentar chegar aqui no level 130 Aí depois eu foco um pouco nos heróis Vamos lá Ó, já tô com bastante dinheiro E cada level 98k já Ah, quer saber Eu vou conseguir um pouco mais de dinheiro Eu vi que naquele chefe eu tô Bom pessoal Depois que a gente chega no 1 milhão de casas O dinheiro vira 1M É, vamo lá Tô no level 27 Nossa, agora tô super veloz Olha só Batando os inimigos em ultra velocidade E a lâmina não é tão rápida Que corta o vento Nossa, lá 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 O Batum descaria muito rápido Vamo lá Eu preciso Eu quero chegar no level 130 neste vídeo Vamo lá Tá quase, tá quase Tô com 1M agora 1M contra o 33 Um milhão de casas e 61 mil Beleza 29 Beleza 130 Bom pessoal Consegui juntar uma grana aqui Vamos juntar os nossos heróis Até o level 50 E a presa das 3 habilidades Vamos colocar a rainha da tormenta aqui Beleza Orneta Não, não 125k pra liberar uma habilidade Vamo lá A Mila Batedora Vamo tá no 44 já Beleza Bom As habilidades que eu tenho agora Aumenta o dano em 5% 100% desse herói Aumenta o dano dos heróis E aumenta o dano desse herói em 1000% Beleza Orneta Aumenta o dano em 150% 10% pra todo mundo E 10% a mais de ouro derrubado Ó, 10% de ouro é melhor, hein Na Mila Vamo lá A Mila é 100% desse herói E aumenta o dano desse herói em 800% Eu quero a outra habilidade ali Que demora Dá mais 10% de ouro na Mila Tô feroz Vamo, vamo, vamo Mata, 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 mata tudo Caramba, lá, lá, lá 46, 47, 48, 49, 50 Beleza, consegui a habilidade Consegui a habilidade Ó, e temos outros Aqui, ó Terra O Terrível A Charlotte Jordan, o Cavaleiro E quanto mais dinheiro Eu consigo acumular Mais heróis vão abrir Vamo pegar a terra O Terrível A Charlotte Acho que eu vou pegar o Jordan também Peraí Deixa eu juntar a 2M aqui Rapidinho Tá quase 2M e 38 Beleza Falta pouco Aí, beleza Consegui juntar Vou chamar o Jordan também Beleza Um Cavaleiro O outro Cavaleiro Mecânico A Maguinha A Margoneta A Verdinha Lanceira A de Martelo Ninja E a Xamania Então, pessoal Conseguimos alguns heróis Conseguimos chegar no level 130 Então, é isso Espero que tenham gostado demais Esse vídeo Não se esqueça De dar aquela força Curtindo e compartilhando os vídeos E ativando o sininho Beleza? Brigadão a todos Que assistiram E nos vemos na próxima Falou!